Um responde e escolhe, o outro critica, apoia, muda ou mantém. É o 10 fichas do Megasports. O 10 fichas de hoje, eu tinha preparado três questões com o Douglas, mas o Douglas não conseguiu entrar hoje, teve problemas de conexão. Então vão ser duas mesmo, tradicional. E eu estava até na dúvida, perguntei no Atos e fui solenemente ignorado. Quem tinha sido o primeiro pitaqueiro? Ninguém me respondia, mas eu acho que foi o Matheus. Então a gente vai com o Matheus hoje. Felipe Correia, Thales Pinnick, todo mundo ignorou completamente. Eu tenho desculpa. É o Matheus Milano. Todo mundo tem desculpa. Vamos lá então. Então o Matheus é pitaqueiro. Vamos começar. Quem quer ser o primeiro e quem quer ser o segundo aí, Felipe e Thales? Pode ir, Felipe. Eu posso ser o primeiro, né? Até vou ler. Tá certo. Vamos manter o assunto Libertadores, tá? Aqui. Nosso reloginho. Ele sumiu aqui. E a gente precisa achar ele, porque senão perde toda a graça o quadro, né? Se não tiver o reloginho ali. Aí está o reloginho. Aqui está ele. Vamos dar um pause aqui. Felipe. Final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Atlético Mineiro. Barcelona e Palmeiras. Ou Barcelona e Atlético Mineiro. Quantas fichas em cada uma das quatro opções e por que em um minuto? Eu vou largar que assim, são sete fichas para Flamengo e Atlético Mineiro, duas fichas para Flamengo e Palmeiras e apenas uma ficha para Barcelona e Palmeiras. E nenhuma para Barcelona e Atlético Mineiro. Se pudesse, nem teria Barcelona na final. Botei um ali para... Não. Sete para Flamengo e Atlético Mineiro. E três para Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Atlético Mineiro são os dois times mais fortes da América do Sul. Não tem mais forte que eles, para mim, na minha opinião. E Palmeiras e Flamengo estão com três ali porque o Palmeiras é ajeitadinho. Quando vê, pode fazer uma surpresinha no Atlético Mineiro. Mas não vai ser muito. Então é sete para o Atlético Mineiro e Flamengo e três para Palmeiras e Flamengo. O resto tudo é zero. Matheus? Sete a três eu acho muito, hein? Eu não vou colocar nenhuma também. Não vou colocar nenhuma ficha nas finais que tem o Barcelona também. Porque eu acho que essa possibilidade... O futebol, ele é imprevisível, mas nem tanto às vezes. Então eu acho que o Flamengo vai estar na final. A questão ali é Flamengo e Palmeiras e Flamengo e Galo. Eu vou colocar seis a quatro. Seis para Flamengo e Galo. Quatro para Flamengo e Palmeiras. Por achar que o Galo hoje joga melhor do que o Palmeiras. Se enfrentaram na última rodada do campeonato. Na rodada anterior. O Galo foi superior enquanto teve onze. Foi muito superior. Onze contra dez. Então eu vou botar seis a quatro. Porque o Palmeiras é um bom time também, né? O atual campeão da Libertadores. Então eu acho que seis a quatro está bem pulso. Vamos zerar o relógio aqui. E agora vamos à pergunta do Thales. Thales, desde 2006, não acontecia de não ter nenhum argentino nem entre os quatro da Libertadores e nem entre os quatro da Sul-Americana. Dos oito finalistas dos dois campeonatos, nenhum argentino. Quatro opções. Os argentinos é que pioraram? Os brasileiros melhoraram? Os outros países melhoraram? Ou nada disso. É um completo acaso. Quantas fichas em cada uma e por quê? Bom, Luciano, eu vou botar três fichas nos argentinos pioraram e sete nos brasileiros melhoraram. Eu acredito que os brasileiros melhoraram muito com Atlético Mineiro, com Flamengo, com Palmeiras. Isso graças a investimentos. Mas não podemos esquecer que River, Boca e outros times são times de grande qualidade e de grande tradição. Isso, na hora do mata-mata, pesa muito. Já tivemos casos, por exemplo, usar o Grêmio aqui como de exemplo, aquela vez, quanto o River Plate. Eu, para mim, o Grêmio naquela época, o River tinha um elenco melhor, mas o River foi gigantesco quanto o Grêmio naquela semifinal. Foi em 2018, se eu não me engano, ou 2019, agora eu não me lembro. Então, eu acho que sim, os brasileiros melhoraram muito em vista dos argentinos. Mas lembrando que eu acho que tem muito mais técnico argentino melhor do que brasileiro. Matheus? Isso tem tudo a ver com o que a gente discutiu no programa de sexta passada, né? Sobre essa questão do excesso de vagas também, né? De brasileiros e argentinos. Desde que houve essa mudança, a Libertadores, basicamente, é brasileiros, Boca e River. O Barcelona foi quem conseguiu quebrar duas vezes. O Barcelona foi o único time fora brasileiros e argentinos. Chegou a semifinal de Libertadores, desde que ela passou o seu ano inteiro e fez o primeiro grande de vagas. Eu acho aí que os brasileiros melhoraram. Eu vou concordar com o número de fichas, sabe? Eu não vou mudar, não. Vai ser 7x3. Mas eu acho que a gente tem que levar um fator especificamente esse ano. Eu acho que o fator torcida está fazendo muita falta para os argentinos. Muito mesmo. Mais do que para os brasileiros. Muito mais, né? Acho que o grande diferencial deles em outras épocas também foi o fator torcida muito forte. Está certo. Então, o 10 fichas de hoje, 6 fichas na final Flamengo e Atlético, 4 fichas na final Flamengo e Palmeiras. E considera-se que 3 fichas que os argentinos pioraram e 10 fichas que foram os brasileiros que melhoraram. Então, foi um 10 fichas assim que descarta totalmente qualquer outro país da América. Você que é equatoriano, peruano, está nos assistindo, pode mandar crítica para cá. Pode. Depois do... Fala, Thales. Não, não, não. Estava me ajeitando. Agora vamos então para o...